O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio França, visitou a nova sede da Investe São Paulo, na região oeste da capital. A Agência Paulista de Promoção de Investimentos agora está localizada no Parque Tecnológico do Estado de São Paulo, perto de centros de ensino e pesquisa. Nós tínhamos que ter um espaço que fosse com o tamanho e o potencial de São Paulo. Esse é um lugar adequado, grande, poderoso, do lado de uma das maiores universidades do mundo. Que é a USP, que é aqui em São Paulo, um orgulho dos paulistas. Do lado do IPT, que é o instituto mais antigo e mais tradicional do pensamento paulista. E a Investe vai mostrar para as pessoas do Brasil e do mundo por que São Paulo é o melhor lugar para se investir. O prédio tem 6 mil metros quadrados e foi construído para acomodar atividades inovadoras com a integração de empresas e instituições acadêmicas. Nós vamos dar pujança a esse processo, mostrar que este é o espaço, e o coração de São Paulo. Aqui nós vamos mostrar produtos, aqui nós vamos mostrar inovação tecnológica, aqui nós vamos mostrar empresas de pontos, aqui nós vamos trazer os investidores, as empresas que querem investir em tecnologia, as empresas que estão com novos produtos, as empresas que acreditam no nosso Estado, as prefeituras. Aqui pulsará São Paulo. E aí Obrigado.